O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Provérbios 13 e 4. Palavra de sabedoria, desejar não é o suficiente. Olha, querer não é poder, desejar não é suficiente. Gente, a Bíblia está falando aqui sobre uma das coisas que o preguiçoso faz, que é ficar desejando, querendo. E cuidado para você não se comportar como esse preguiçoso de Provérbios capítulo 13 e o versículo de número 4. O livro de Provérbios está repleto de sabedoria prática para a nossa vida. E aqui a Bíblia está fazendo um contraste entre duas pessoas, o preguiçoso e o diligente. Porque aqui a Bíblia quer mostrar para mim e para você qual é o resultado que cada um desses alcança. Qual é o resultado do preguiçoso e qual é o resultado do diligente. Diligente se refere a uma pessoa que trabalha com cuidado, de uma pessoa dedicada, focada, zelosa, empenhada. Pronto, este é o diligente. Não é dirigente não, tá? Dirigente seguido a oração, dirigente do conjunto, é diligente. Com L de leão, diligente. Então, o diligente é o trabalhador. O trabalhador cuidadoso, zeloso. Então, a Bíblia fala aqui, olha, o preguiçoso deseja e nada consegue. Ele só fica desejando. Ele se deita lá na rede e diz assim, ah, como eu queria ganhar um bom salário. Ah, como eu queria ter o carro que o meu vizinho tem. Ah, como eu queria ser bem casado. Como eu queria trabalhar mais para Jesus. Como eu queria ser igual àquele pastor que prega a palavra bem. Mas é um preguiçoso. Só fica querendo. Não se dedica a pregar bem a palavra. Não estuda a Bíblia. Não busca ferramentas boas de pesquisas. Não lê um bom livro para ampliar o seu vocabulário. Só fica desejando. Será que você tem agido assim? Muito cuidado. A Bíblia nos alerta. E a Bíblia, muitas vezes, ela nos dá uma cutucada em algo que a gente não atentou ainda. É por isso que o salmista Davi, certa vez, ele diz, Senhor, olha para mim e vê se há em mim algum caminho mal. Vê se eu estou fazendo algo errado. Porque eu posso estar no caminho errado sem perceber. E guia-me para fazer o que é certo. Então a palavra de Deus, ela chega para mostrar para a gente que tem muita coisa que a gente deseja. E se a gente agir como esse preguiçoso aqui, a gente não vai conquistar. Você não vai conquistar se você agir como um preguiçoso. Se você não tiver uma postura de responsabilidade. Primeiro você precisa saber se você verdadeiramente quer. Se você verdadeiramente quer, você vai começar. Você não vai ficar só desejando. O preguiçoso, ele é tão problemático que ele sequer tem disponibilidade para se levantar da rede. Ele não acredita nele mesmo. Ele não acredita na sua determinação, na sua constância. E ele não faz nenhum tipo de esforço. Ele deseja, ele sonha como qualquer pessoa normal. Mas ele não tem disposição para agir. Ele deseja o sucesso, ele deseja a prosperidade, ele deseja a mudança. Ele deseja, sonha. Mas quando fala em fazer algo, quando fala em sair da sua rede, da sua cama, da sua zona de conforto. Ele diz, não, deixa do jeito que está. Está muito bom para mim assim mesmo. Não faz o esforço necessário para alcançar. Então, medite comigo. Será que você tem sonhos também? Obviamente sim. Você tem objetivos na vida. Mas como está a sua disposição para alcançar? Será que você vai se conformar em apenas ficar justificando o que você não tem? Dizendo assim, ah, eu não tenho, eu não conquistei por conta disso. Será que você vai ficar procurando culpados? Vai colocar a culpa em fulano, em cicrano, em beltrano. E tem gente que até quer colocar a culpa em Deus. Fica brigando com Deus. Sem perceber que está brigando com Deus. Mas está colocando Deus no canto da parede. Quando, na verdade, você agiu como esse preguiçoso de provérbios. Capítulo 13, versículo de número 4. Não está disposto A se levantar do seu lugar de conforto. Entenda, amado ou amada, que para você conquistar, você não conquista no conforto. Quanto mais você quer crescer, mais do seu lugar de conforto você vai ter que sair. E Deus não te chamou para ficar na sua zona de conforto. Entenda. Deus te chamou para um monte de coisa que você não queria. Você entendeu? Eu vou repetir para você. Deus te chamou para um bocado de coisa que você não queria e que você não pediu. E quanto mais você faz o que você não quer, mais você cresce, mais você se aproxima de Deus. Então diga assim comigo, eu preciso fazer mais do que eu não quero. Você pode dizer isso. Repete comigo, vai. Eu preciso fazer mais do que eu não quero fazer. Repetiu? Benção. O preguiçoso só quer fazer o que ele quer fazer, afinal, é muito bom descansar, é muito bom dormir, é muito bom comer o que a gente quer comer, não é? O preguiçoso, ele não se esforça para nada. Quem sabe você quer melhorar a sua saúde, mas você não consegue largar a sua Coca-Cola. Você não consegue se levantar de manhã e reservar um tempo para fazer pelo menos 40 minutos de uma caminhada. Ou ir para uma academia fazer exercícios físicos. Você não consegue. Você não se esforça para isso, mas você deseja. Deseja ter um corpo saudável, deseja viver bastante, cuidar dos seus netos e bisnetos, quem sabe. Porém, não se esforça para isso. Para se alimentar melhor. Para gastar as calorias. Para eliminar as toxinas do seu sangue. Para liberar substâncias boas que vão te deixar feliz e alegre ao longo do dia. Mais paciente. Que vai fazer com que você se torne uma pessoa mais agradável. Não, você só sabe desejar. Ah, como eu queria. Como eu queria melhorar no meu relacionamento com Deus. Mas o que você tem feito para isso? Porque a gente como preguiçoso. Deseja, deseja. Provérbios 13 e 4. E não consegue nada. Porque só deseja. Você está lá passeando no shopping. Você compra um sorvete. Você compra uma bolsa. Você compra um sapato. Você compra um monte de coisa. Você passa na frente de uma livraria. O Espírito Santo diz. Vai lá e compra um livro bom para você ler. E você diz. Não, porque ler dá muito trabalho. Eu não sei ler. Não gosto de ler. Não tenho um hábito de ler. E nem vou desenvolver esse hábito. O Espírito Santo te convida para um crescimento. Através de uma leitura espiritual. E você abre mão. Mas você comprou a bolsa. Comprou o sapato. Comprou o sorvete. Você disse também que o livro é caro. E você foi para a sua casa. Você precisa desejar crescer espiritualmente. Mas você não fez nenhum esforço para isso. O preguiçoso deseja, deseja, deseja. E nada consegue. Porque não está disposto a agir. Ah, eu queria muito crescer no meu ambiente de trabalho. Mas é um preguiçoso. O patrão está te mantendo neste trabalho. Porque ele tem compaixão de você. Porque Deus cuida do coração dele em relação a você. Mas você chega atrasado. Você leva o seu trabalho de todo jeito. Você só faz o que é necessário fazer mesmo. Alinho, meia boca. Dá dez minutos antes de largar. Você já se prepara todinho para ir para casa. Não faz nada além do que lhe é determinado a fazer. Não surpreende o seu patrão para o crescimento da sua empresa. Ou quem sabe você é o próprio empresário, mas não desenvolve, não investe, não acredita, não estuda, não procura ampliar o seu negócio. Preguiçoso. É o que a Bíblia está dizendo. Não sou eu. Fica só desejando. Eu queria crescer tanto. Eu queria. Eu não estou dizendo que você não está crescendo porque é preguiçoso. Isso não é determinante. Tem muita gente que pega a mensagem no meio e diz Ai, meu Deus, mas ela está afirmando isso. Não sou eu que estou afirmando. É a Bíblia. Eu não estou dizendo que quem não cresce é preguiçoso, não. Mas eu estou dizendo que você perde a oportunidade de crescer por conta da sua preguiça. Eu estou dizendo baseado em Provérbios capítulo 13 e o versículo 4. O preguiçoso deseja e nada consegue. Nada consegue. Preguiçoso. Aí, daqui a pouco, é demitido. Fiz, ai, meu Deus, mas eu. Eu estou passando por uma prova. Uma prova tão grande. Aí, Deus fala, eu te dei emprego. Abri essa porta para você diante de um momento difícil no Brasil, em Pernambuco, na sua cidade. Onde o índice de desemprego está enorme. Você estava empregado, mas você empurrou com a barriga. Você não valorizou. Não é prova. É resultado. É colheita. O preguiçoso deseja e nada consegue. Aí, a Bíblia diz, agora, ela faz o contraste com o diligente. O diligente que é o trabalhador, o cuidadoso, o zelojo, o que se empenha, o que vive o propósito. Mas, os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Por quê? Porque o diligente, ele deseja. Assim como o preguiçoso. Ele sonha. Assim como o preguiçoso. Ele quer. Assim como o preguiçoso também quer. A diferença é que o diligente, ele age. O diligente, ele toma atitudes. Ele se levanta da rede. Ele faz. Ele acredita e ele age. Ele se dedica no que ele faz. Ele é constante. Ele faz sem querer fazer. Ele é maduro. Porque é um dos sintomas da sua imaturidade. É você querer fazer o que você só quer. É você fazer o que você só quer. Você está agindo com imaturidade. Está igual uma criança ou um adolescente. Qual os maiores problemas dos pais com os filhos? É porque os meninos da gente só querem fazer o que eles querem. Quando chega a adolescência, que é uma fase muito difícil, que o adolescente acha que ele sabe mais do que a gente. Ele acha que é muito mais inteligente do que a gente, que a gente não sabe de nada. Eles sabem de tudo. Então, eles querem fazer o que eles querem. E se a gente diz que não, é um Deus nos acuda. Isso é imaturidade. Ao longo do tempo, ele vai aprendendo que não é assim, que não é do jeito dele, que ele tem que fazer o que ele não quer fazer. E aí, muitos não são mais adolescentes na sua idade, mas são adolescentes nas suas emoções. São imaturos. Só querem fazer o que gostam. Deus está dizendo assim. Eu não te chamei para você fazer o que você gosta de fazer. Eu não te escolhi para você fazer o que você tem desejo de fazer. Eu te chamei para você fazer o que eu te ordeno, te determino a fazer. Eu te chamei para você agir. Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade da gente escolher. E você só vai colher os frutos do seu trabalho se você trabalhar. Você só vai colher frutos se você plantar. O preguiçoso, Ele não planta. Ele só deseja comer os frutos de quem plantou. O preguiçoso, Ele fica olhando a macieira do vizinho, querendo comer a maçã. Revoltado, porque Ele não tem uma macieira igual a do vizinho. Fica lá, discursando sobre as injustiças sociais. Ah, meu Deus do céu! Porque o meu vizinho tem uma macieira linda, mas Ele sequer se dá o esforço de plantar uma macieira no quintal dEle. Ele só quer comer a maçã prontinha que o vizinho teve esforço de plantar, o avô do vizinho, o pai, enfim, a família, que alguém se levantou e plantou. Mas só quer comer. Eu vejo o exemplo aqui de José. José, ele foi... Lá na Bíblia nos conta em Gênesis capítulo 41, ele foi trabalhador, diligente. E isso fez com que ele se tornasse governador do Egito. Ele foi vendido como escravo, trabalhou na casa de Potifar, um oficial do Egito. Mesmo numa posição de escravo, numa posição desfavorável, ele se destacou. Por quê? Pelo seu trabalho, pela sua iniciativa, pela sua diligência. Ei! Não se conforme em ser e fazer igual a todo mundo. Faça diferente. Talvez aí no seu ambiente todo mundo faça de um jeito e você diga, eu tenho que fazer do mesmo jeito. Não faça mais. Se destaque. Não para o seu louvor, para a sua glória. Não para se amostrar, como dizem os pernambucanos, os nordestinos. Mas faça para... Para evidenciar Deus em você. Para mostrar que você é diferente e você... Alcançar essa posição de crescimento. Glorificar o nome de Deus, assim como José o fez. José prosperou, passou a morar na casa de Potifar. E Potifar ficou olhando para ele e dizendo, esse rapaz é diferente. Tudo que ele faz dá certo. Ele prospera. O que ele realiza é bom. E aí Potifar diz, ô José, fica agora administrando o que eu tenho. Ei! Tem muitos que estão me ouvindo nessa manhã. Quem sabe você. Está aí levando sua vida, fazendo o que você faz de todo jeito. Vai vir outro e vai ocupar o seu lugar. Porque faz melhor do que você. Muito cuidado. Muito cuidado. Se eu não tiver cuidado, zelo e dedicação no que eu faço, se eu fizer de todo jeito, chega um melhor do que eu e ocupa o meu lugar. E Deus, ele é justo. Essa palavra, ela pode ser uma palavra dura, mas ela produz frutos. Então desperta, minha amada. Você, eu não sei com o que você trabalha. Se você faz de todo jeito e apareceu um melhor do que você, que supra aquele espaço e que faça um trabalho melhor do que você, você vai ser retirada desse lugar. E o que faz melhor, o que se dedica, o que se envolve, o que se doa, ele vai ocupar o seu espaço. Isso em todas as esferas. Na obra de Deus, na vida profissional. Então, cuide do que é seu. Cuide do espaço que você conquistou até hoje e lute para crescer e crescer e crescer e evidenciar o nome do Senhor em você. Não seja este preguiçoso que só deseja, deseja, deseja e não tem nada. Não tem nada. Receba essa palavra e diga assim, Deus, eu vou melhorar. Potifar ficou olhando para José e dizendo, esse menino é virado. Onde ele põe a mão, prospera. Aconteceu aquele fato com a esposa de Potifar, José foi para a prisão e ele continuou lá. Ele sabia quem ele era, ele sabia que ele não tinha feito nada. Foi para a prisão. Ele sabia que Deus era justo. Ele sabia que a verdade um dia iria ser revelada. E aí José, lá na prisão, continuou sendo quem ele era. Verdadeiro, correto e diligente trabalhador. O carcereiro já chegou, olhou para José e disse, eu não sei nem o que esse menino está fazendo aqui. Ele é diferente. Vou colocar ele como responsável pelos outros prisioneiros. O carcereiro já pegou uma simpatia por José que via que José era realmente determinado a fazer o que ele podia e sabia fazer. E além de tudo, o Senhor estava com José e a Bíblia diz que lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. E a Bíblia conta a história de José até ele chegar a salvar o Egito da fome como governador. Então, minha amada, meu amado, a palavra de Deus aqui nos ensina a sermos trabalhadores, cuidadosos, zelosos, dar o nosso melhor no que a gente faz. A Bíblia diz lá em Colossenses 3, 23, tudo o que fizerem façam como de coração, como para o Senhor e não para os homens. Você está entendendo que quando você está aí na sua casa e você lava esse prato, você está lavando para Deus? Você está entendendo que você faz essa comida aí e você que trabalha como empregada doméstica e você está fazendo para Deus, você não está fazendo para o seu patrão? Se você seguir esse conselho bíblico aqui, você vai ser visto igual a José. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, ela é diferente, eu quero ir perto de mim, eu vou melhorar a situação dela, eu vou melhorar a situação dele. Você vai crescer, você vai prosperar, você vai ser aquela pessoa que todos gostam de estar perto, você atrai a simpatia das pessoas porque você faz para Deus e quando você faz para Deus, você faz o melhor porque eu sei que tem muita gente que olha para o seu patrão e vê um ser insuportável e realmente se você for pensar em produzir para este ser insuportável, você não vai conseguir produzir o que você deveria produzir. Então olha para o Senhor, olha para Deus, faz para Deus, faz o teu trabalho com excelência, na tua casa, seja a mãe para o Senhor, na tua igreja, seja o cristão para o Senhor, seja a dirigente de sítio de oração, a componente do conjunto como para o Senhor, aonde quer que você for e o que quer que você faça, faça como para o Senhor e não para os homens. Dando tudo de si, se dedicando. O preguiçoso pode desejar muito, mas sem ação, nada se concretiza. Então não seja esse preguiçoso, se levante, haja! Já o diligente, a Bíblia diz, o diligente, ele é focado, ele trabalha, ele é constante e ele alcança o que ele quer, seja no trabalho, seja na família ou na sua vida espiritual, escolha ser diligente. Confie que ao fazer o que você tem que fazer e precisa fazer, fazer como para o Senhor, ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, guarda esta palavra no teu coração e setua uma bênção para a glória do nome de Jesus.